Oi rapaziada, a gente está aqui na Petsa de Mais, testando os bichinhos aqui. O amigo Romulo trouxe o Dubai, um baianinho muito velocista. Deu uma cantada boa aí, há duas semanas atrás. E a gente está ali com o nosso filhote, que a gente falou aí essa semana, o Honda. Sem botar fêmea, sem nada. Está aqui descendo no fundo da gaiola para ver por baixo da porta ali, de vez em quando. Aquilo que a gente sempre comentou, teste seus passarinhos primeiro, a fibra, a capacidade e a resistência que ele terá, sem precisar de fêmea. É o que o Romulo também está fazendo aqui, né Romulo? Sem fêmea também, né Romulo? Aí galera, uma ótima dica. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o nosso filhote. Vamos ter lá ali, ver se ele está com ordem. Será que tem fibra? Pensa num filhote arrumado. Deixa eu virar aqui para a câmera pegar ele melhor. Postura. Que filhote que a gente está muito satisfeito com ele, pessoal. Bora, vamos soltar canto. Bora, moleque. Já cantou Dubai, daqui a pouco já responde também. Olha, descendo no fundo da gaiola. Galera, zerado de fêmea. E dicas de passagem, assim, na minha opinião, é muito difícil um filhote de cativeiro ter essa raça com tão pouca idade e sem ter uma fêmea, né? Para estar estimulando ele. Então, isso mostra que a nossa genética, graças a Deus, está tendo uma ótima resposta. E está aí o baianinho do nosso amigo Romulo sentando o bambu. Bora, moleque. É muito velocista. Dicas de passagem, a gente tem que reconhecer que quando ele abre o bico aqui é 3, 4 por 1. Esse é o grande lance do velocista, né? O velocista é assim. Onde ele chega, chega dando bicudo, né, Ronda? Enquanto isso, a gente vai ficando aqui na firmeza, aguentando firme. Né, Ronda? Lembrando que o Ronda aí vai fazer cerca de 2 anos, né? 2 anos, é. Está com 2 anos e uns quebradinhos. Na verdade, cara, eu tenho que até ver na relação com a idade desse passarinho. Que a gente acaba fazendo anotações, mas como é muito filhote, muito bicho, e a gente acaba esquecendo. Depois eu vou ver qual a idade exata desse passarinho. Na edição eu já vou colocar para vocês a data de nascimento dele. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo aqui para a gente mostrar um pouco do nosso dia a dia. Aqui nós estamos na Pets É Demais. E olha aqui. Aqui a gente é passarinheiro nato mesmo. Tem foto do John Jones. Tem foto do maluco. Olha aí, criador, o bico de ouro lá do nosso amigo Johnny. E a baderna continua aqui, galera. Olha, vou mostrar a hora para vocês, hein? São meio-dia e... Meio-dia e 27, cara. E os bichinhos ainda estão aqui na pegada. Vão embora. Um abraço, rapaziada. Valeu.